Um Coração Valente Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo Bem mais forte agora, eu tenho um desafio novo A seguir Um Coração Valente Uma estrada feita de canção Um desafio em frente E a cabeça feita um furacão Girando contra o tempo Quem disse que eu não ia conseguir Vencer o desafio Dentro do peito eu começo a sorrir Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo Vem mais forte agora, eu tenho um desafio novo Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo Vem mais forte agora, eu tenho um desafio novo Vai além dos olhos, o sonho que está em jogo Vem mais forte agora, eu tenho um desafio novo A seguir